Olá pessoal! Hoje queremos falar sobre um grande ícone do futebol brasileiro, mineiro, ex-jogador do São Paulo. Neste vídeo, vamos relembrar os melhores momentos desse craque que deixou sua marca no futebol nacional, especialmente durante a conquista da Libertadores da América em 2005. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes. Vamos juntos nessa jornada! Carlos Luciano da Silva, mais conhecido como mineiro, nasceu em Porto Alegre, em 2 de agosto de 1975, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como volante. É conhecido por ser um dos maiores volantes da história do São Paulo Futebol Clube, tendo conquistado a Tríplice-Coroa, Campeonato Paulista, Libertadores da América e Mundial de Clubes, pelo clube em 2005 e, principalmente, por no mesmo ano marcar o gol do título mundial sobre o Liverpool, em Okohama, na vitória por 1 a 0 do time paulista. Apesar do apelido, é gaúcho de nascimento, tendo herdado mineiro de um irmão, que os atletas da base do Internacional achavam parecido com o jogador Cláudio Mineiro. Em 1992, Mineiro foi dispensado pelo Internacional por ser considerado muito baixo. No ano seguinte, foi reprovado em um teste no Grêmio por ter atuado anteriormente no rival. Depois, passou cinco meses trabalhando na Escolinha Dom Bosco, em Porto Alegre, para manter a forma física. Convidado para jogar no Palmeiras, de Cachoeirinha, foi vice-campeão citadino juvenil em 1995. O time era formado basicamente por jogadores dispensados pelo Internacional. Foi levado pelo empresário Jorge Machado para atuar no Rio Branco, de Americana. Jogou também pelo Guarani e Ponte Preta, ambos de Campinas, e São Caetano, de São Caetano do Sul. Foi trazido em 2005 ao São Paulo pelo então técnico Emerson Leão, onde conquistou em 2005 o Campeonato Paulista, a Libertadores e o Mundial. Neste, recebeu um passe do atacante Aloysio e marcou o gol do título, na vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool. No mesmo ano, foi convocado para o jogo da Seleção Brasileira contra a Guatemala, do Pacaembu. Era o amistoso comemorativo da despedida de Romário da Seleção, jogo em que apenas jogadores atuantes no Brasil foram convocados. No entanto, o volante fez sua estreia pela Seleção quatro anos antes, em 25 de abril de 2001, no empate por 1 a 1 diante da Seleção peruana, sendo convocado por Emerson Leão. Tinha como principal característica ter um exíme desarme de jogadas e roubadas de bola, sem fazer falta nos adversários. Com a contusão de Edmilson, Mineiro foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 2006 pela Seleção Brasileira. No mesmo ano, foi campeão brasileiro com o São Paulo. No começo de 2007, Mineiro foi contratado pelo clube alemão Ertha Berlin, depois das boas temporadas pelo São Paulo. Em junho foi convocado para disputar a Copa América, na Venezuela, pelo técnico Dunga, sagrando-se campeão. Apesar de contestado na seleção por alguns críticos e por sua idade já avançada, 33 anos, foi surpreendentemente contratado no segundo semestre de 2008 pelo poderoso Chelsea, a pedido do treinador Luiz Felipe Scolari. O técnico brasileiro desejava repor a vaga do contundido ganês Michael Essien. Mineiro fez sua estreia pelo Chelsea, no dia 1 de novembro de 2008, na vitória sobre o Berlin, por 5 a 0, e nunca mais jogou, atingindo assim a marca de um jogo e nenhum gol em sua passagem pelo Clube Mondrino. Logo depois, retornou à Alemanha para jogar no Schalke 04, mas teve uma passagem curta. Depois de poucos jogos e somente uma temporada, foi dispensado. Em setembro de 2011, assinou contrato com o Cobrens, da 4ª Divisão Alemã. Após o fim de seu contrato, se aposentou, ficando na Alemanha para criar a família. Chegamos ao final deste vídeo sobre Mineiro, ex-jogador do São Paulo, um dos maiores ícones do futebol brasileiro. Esperamos que tenham gostado de relembrar os melhores momentos dessa trajetória incrível. Não se esqueçam de deixar seu like, comentário e se inscrever no canal para mais conteúdos legais como este. Até a próxima!